Olá, como vai você, grande fã de Alien? Tudo bem? Lá no filme Alien A Ressurreição, tivemos a apresentação de um monstrinho que eu gosto muito, que é o Newborn. O Newborn nasceu da Alien Rainha, certo? Mas o que será que ele tem de traços xenomórficos dentro de si? Fica aqui que eu já te conto as diferenças do Newborn para os xenomórficos. Não sai daí não! E lá vamos nós! A aparência física do Newborn é muito mais humanoide do que xenomórfica. As diferenças entre o Newborn e o xenomorfo começam no nascimento. Para se criar um xenomorfo, você precisa seguir uma receita. Primeiramente na receita está lá, ingrediente número 1, uma Alien Rainha. Que tem que botar o ingrediente número 2, que é um ovo. Dentro deste ovo tem um facehugger. E é então que chegamos no ingrediente número 3, porque o facehugger vai precisar de um ser humano. Porém, isso não é uma regra, tá bom? Porque este terceiro ingrediente, o ser humano, você pode trocar por um cachorro, por um boi. Dependendo do filme que você viu, a versão. É, pode trocar. Depois que o ingrediente número 2 gruntou na cara do ingrediente número 3, Aí você tem, pum, o nascimento de um Chester Buster. Que seria o quarto ingrediente e, na verdade, também o último ingrediente. Porque ele vai crescer e vai dar origem ao xenomorfo. Então é assim que você consegue ter um xenomorfo, tá bom? Tenta fazer aí, tenta fazer aí na sua casa e depois me diz se você conseguiu fazer, seguir toda a receitinha, tá bom? Uma rainha, um ovinho, facehugger, ser humano e Chester Buster, baby. Mas e para criar um Newborn? Bom, para criar um Newborn, você precisa desconsiderar todas as receitas para criar um xenomorfo. E precisa criar uma receita nova. Para se criar um Newborn é bem mais complicadinho, viu? Porque tem que ter um pouquinho de sorte. É, tem. O primeiro ingrediente para se criar um Newborn é... Você tem que ter o DNA de uma pessoa que tinha uma alien rainha dentro de si. E essa alien rainha tinha que estar lá dentro na hora que você colher o DNA dessa pessoa. Então você faz o seguinte. Primeiramente você engravida alguém com uma alien rainha. Então é difícil já, né? Tantos ovos aqui. Tem 500 ovos. Como é que eu vou saber qual ovo que tem uma alien rainha? Como é que eu vou saber qual ovo aqui que tem um facehugger que é capaz de criar uma alien rainha? Vou ter que testar todos os 500 ovos. Complicado, né? Mas se você tiver sorte, você vai descobrir que alguém no passado tinha uma alien rainha dentro de si. E aí colheram o sangue dela. E você fala, é, então já sei quem é, né? Já sei quem é a pessoa que tinha uma alien rainha e coletaram o sangue dela. Aí você vai até o sangue dessa pessoa. Pega o DNA dela e faz uma clonagem. Pum, 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 pum. E como essa pessoa, na hora que teve o sangue coletado, tinha o seu DNA humano e também tinha o DNA da alien rainha que estava dentro dela. Então você tem o DNA que é misturado, certo? Pega as duas informações e taca-lhe pau. Cria um ser vivo novo. Esse ser vivo novo vai nascer meio a meio, né? Porque o DNA, querendo ou não, é metade humano e metade xenomorfo. Eis, então, que você tem uma alien rainha. E como essa alien rainha, ela, querendo ou não, veio de um DNA que é meio a meio, metade humano e metade xenomorfo. Então essa alien rainha é diferente das outras rainhas. Tão diferente que ela vai botar ovinhos com facehuggers. Mas em algum determinado momento ela vai parar de botar esses ovos e vai dar luz a um bebê como um ser humano faz. Por quê? Porque, afinal de contas, essa rainha, que é especial, ela é metade humana e metade xenomórfica. Então vai fazer as duas coisas, né? Ela vai dar luz e também vai botar ovos. É uma rainha que tem dupla função. Desta forma, o newborn nasceu da alien rainha. Então o trajeto ali já é bem diferente, né? Para se criar um xenomorfo e para se criar um newborn. É, caminhos bem diferentes. Como a criação dos dois monstrinhos são bem diferentes, o resultado final também é diferente. Para começar, nitidamente você percebe logo de cara que o newborn, ele é meio rosadinho, tem uma cor de pele ali e tal, enquanto os xenomorfos são pretos. Outra diferença é que o xenomorfo é mais baixo que o newborn. O newborn tem cerca do dobro do tamanho de um alien guerreiro. Então o newborn é bem alto, né? Mas por que o newborn é alto? Porque vamos lá, o xenomorfo vem geralmente de um ser humano. Então já que ele vem de um ser humano, ele cresce mais ou menos a altura de um ser humano. Não fica muito mais alto que um ser humano. Já o newborn, ele nasceu da alien rainha. Olha, diretamente da alien rainha. É, porque o xenomorfo, e isso é interessante, o xenomorfo não nasce diretamente da alien rainha. A alien rainha bota o ovinho aqui, o ovinho tem um facehug dentro. Do facehug vai para um ser humano, papapá, do ser humano, papapá, dá origem a um Chester Buster, que vai crescer e vai virar um... Então é um processo bem longo aí, que criou, digamos assim, criou uma separação entre xenomorfo e alien rainha. Não tá aqui, tá aqui. Já o newborn está mais perto da rainha do que um xenomorfo. É engraçado, né? O newborn está mais perto da alien rainha do que um xenomorfo está. Porque o newborn nasceu diretamente da alien rainha. E por ter nascido diretamente da alien rainha, ele acabou incorporando algumas características dela. Uma delas é a sua altura, a alien rainha é muito maior que um xenomorfo normal, certo? E o newborn acabou ficando grande, bem maior que um xenomorfo, porque ele veio de um bichinho grande, que é a alien rainha. Mas vamos lá, eu disse que o newborn está mais próximo da alien rainha do que um xenomorfo, mas isso pode não ser tão verdade assim. Porque apesar de ter nascido diretamente de uma alien rainha, o newborn acabou puxando mais para o lado dos humanos do que da própria alien rainha, que deu a luz ali pra ele. Então no final das contas, se você analisar direitinho ali, o xenomorfo tem mais conexão, características da alien rainha do que o próprio newborn, que saiu de dentro dela. Outra diferença bem interessante está na cabeça dos dois, do xenomorfo e do newborn. A cabeça do xenomorfo é alongada pra trás, pretona, alongada pra trás, como já conhecemos, né? Linda e maravilhosa. Já a cabeça do newborn é um pouquinho alongada, só que ela acaba descendo, antes de se estender pra trás da nuca, ela é um pouquinho alongada, só que ela desce. Ela vai descendo aqui assim e vai pras costas. Então, tá, digamos que o newborn tenha uma cabeça alongada, só que essa cabeça alongada, ela desce pras costas e meio que gruda nas costas. Então é uma cabeça alongada que se junta com as costas e fica, no final das contas, parecendo mais uma cabeça humana do que uma cabeça xenomórfica. Uma das grandes diferenças entre o newborn e o xenomorfo está nos olhos. É verdade, o newborn sabemos que tem olhos. Olhos que com certeza ele herdou da sua parte humana, né, no seu DNA. Porque o xenomorfo sabemos que não tem olhos, certo? Errado! Porque o xenomorfo tem olhos, sim, tem, 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 tem. Acontece aqui, o xenomorfo tem lá, tem dois olhinhos lá, só que ele tem uma carapaça, digamos uma capa por cima, que é aquela parte lisa da cabeça dele, super lindona, né? Então essa carapaça dele acaba tampando os olhos. Se você pegar um xenomorfo e tirar essa parte lisa da cabeça dele, você vai ver os olhinhos dele lá dentro. Por quê? Por quê? Porque o xenomorfo também vem de um ser humano. É, lembra lá, pum, nasce um Chester Buster, tinha algum vacilão, né? E aí esse Chester Buster vai crescer e virar um xenomorfo. Ou seja, o xenomorfo também tem um DNA humano na sua criação, por isso ele também tem olhos. Só que não conseguimos ver porque está embaixo da carapaça. Essa decisão de não mostrar os olhos do xenomorfo foi tomada pelo criador do xenomorfo, em, digamos, o boneco, né, digamos assim, que foi o H.R. Giger. Giger, descanso em paz porque ele se foi, mas ele era um artista plástico sensacional, maravilhoso, que construiu o xenomorfo. Você faz um bom desenho e depois eles o fazem com o... E então, eu, eu... Dan O'Bannon foi o roteirista que criou a história de Alien, o oitavo passageiro, né? O filme que começou com tudo, mas na hora de criar o boneco fisicamente para aparecer no filme, quem fez isso foi H.R. Giger. Depois de criar o boneco do xenomorfo para o primeiro filme, Alien, o oitavo passageiro, o Giger, em uma entrevista, disse o seguinte. É, então, inicialmente o xenomorfo ia ter olhos, eu coloquei olhos nele lá e tal, só que eu, sabe, eu pensei que ele ia ficar mais sinistro se você não pudesse ver os olhos dele. É, e aí eu fui tamper os olhos dele com a carapaça, ou seja, o Giger começou construindo o xenomorfo com olhos, e aí criou uma carapaça em cima para tampar os olhos, porque ele achou que o xenomorfo sem olhos ficaria mais sinistro, mais apavorante. E de fato, eu acho que sim, né? Outra diferença entre o xenomorfo e o newborn está no narizinho, o newborn tem um narizinho tão fofinho, oh meu Deus, ele fica só... Outra coisa que é até meio diferente no newborn para o xenomorfo é a boca, porque o xenomorfo até tem uma boquinha mais ou menos parecida com o ser humano, né? Se você pegar os dentes ali, a estrutura do maxilar é bem ser humano, né? Sabe por quê? Por quê, por quê, por quê? Porque o crânio do xenomorfo é o crânio humano. Ah, o Giger, lembra dele? O Giger, quando ele foi construir o xenomorfo, ele usou um crânio de um ser humano que tinha se ferrado no passado, né? Um crânio real, de um ser humano real. Então ele pegou, criou a cabeça do xenomorfo usando esse crânio real como base. Ou seja, por debaixo da carapaça do xenomorfo, tem o crânio, tem o óleo, tem a parte do narizinho, tem a parte da boca, e é isso aí. E dá pra ver que tem, né? Que o xenomorfo, quando você olha pra boca dele ali, você vê que tem um formatinho ali de um maxilar humano e tal. É, porque é isso aí, como o Chester Buss nasceu do peito de um ser humano, e depois cresceu e virou um xenomorfo, tem a estrutura óssea da cabeça, que é, né? Que veio, que foi uma herança, digamos assim, da vítima, né? Do Chester Busser, que foi parar no xenomorfo, que é o resultado final do processo todo. A grande diferença no que se refere à boca, é que o xenomorfo tem uma boca interna. Já o newborn não tem essa boca interna. Porém, olha só, na época em que foi lançado o Alien e a Ressurreição, também foi lançado um livro do filme, né? Contando a história do filme. E tem algumas coisinhas que são bem diferentes. Uma delas é que, no livro, o newborn tem uma língua que é bem parecida com a língua de um ser humano. Só que depois, mais tarde no filme, essa língua vai se modificando e vira uma boquinha interna. Ah, então o newborn, no livro pelo menos, tem uma boca interna. Mas o que conta é o filme, né? No filme ele não tem uma boca interna, ele só tem língua. Então, resumindo bem, o xenomorfo tem uma boca interna no lugar da língua, enquanto o newborn tem uma língua. A boca interna do xenomorfo é bem interessante, porque ela vem diretamente da mãe, digamos assim, a mãe mais mãe dele, que é a Alien Rainha, certo? Então, por mais que o xenomorfo venha de um Chester Buster, da versão bebezinha de um xenomorfo, é o Chester Buster, que vem de um ser humano, o xenomorfo, o resultado final, acaba não ficando com a língua de um ser humano. Ele fica com a boca, a segunda boca e a boca interna, lá da ancestral dele, que é a Alien Rainha. Bem legal isso, né? Bem legal. Já os dentes do newborn, Eita, os dentes do newborn. Ele se parece bem mais com os dentes de um ser humano, do que os dentes de um xenomorfo. Se bem que os dentes de um xenomorfo, já se parecem bastante com os dentes de um ser humano. Mas os dentes do newborn são praticamente iguais. Até mesmo porque os dentes de um xenomorfo, tem a tonalidade mais metálica. Enquanto os dentes do newborn, não. Outra coisa diferente é que o newborn não tem rabo. Não, não tem uma cauda, um rabo, não. Esse rabo do xenomorfo é evidentemente uma herança que ele tem da Alien Rainha, que tem uma baita de uma cauda linda e maravilhosa, certo? O newborn, como puxou mais os seres humanos, ele não tem uma cauda, não tem um rabo. Outra coisa que o newborn não tem são os tubos dorsais nas costas. Lembra lá que o xenomorfo tem uns tubinhos nas costas que deixa ele bem legal, certo? O newborn não tem. As costas do newborn é lisa, praticamente lisa. Não tem uns tubinhos saindo. Olha só, você quer mais conteúdo sobre a sua franquia preferida? Então que tal se tornar membro do canal? Desta forma você recebe acesso a conteúdo antes de todo mundo. E ainda por cima tem suas perguntas, teorias e análises respondidas em um vídeo para todos os inscritos verem. Mas não é só isso, porque você ainda participa de enquetes exclusivas e ajuda a escolher o tema dos próximos vídeos. Além de ter o seu nome exibido em todos os vídeos. Mas ainda tem mais, porque você poderá testar o seu conhecimento sobre a sua franquia favorita em campeonatos com perguntas e respostas. Quem marcar mais pontos, vence. Torne-se membro agora mesmo e tenha muito mais da sua franquia preferida. Uma coisa que não temos resposta, se tinha ou não a diferença, é no sangue. O sangue do xenomorfo sabemos que é ácido. Mas e o sangue do newborn? O sangue do newborn é ácido. Não sei. Tentei fazer um, sabe, um jingle de carnaval, de bloquinho de carnaval. Aí quando eu percebi que ia ficar zoado, eu falei, vamos cortar aqui mesmo e já corta. E é isso aí. O newborn só mostra o sangue dele quando ele está morrendo no buraquinho na janela lá que a Ellen Ripley fez. A Ellen Ripley não, né? A Ripley 8. Não dá para saber se o sangue dele é ácido. Mas podemos pensar da seguinte forma. Quando ele está passando pelo buraquinho, né? Está sendo levado lá para fora, ali lá, papapá. O sangue dele está, né? Está em contato com a janela. Talvez se o sangue dele fosse ácido, na primeira vez, no primeiro instante que a sucção, pá, rompeu a pele dele, começou a puxar o sangue, já iria, né? O buraco já iria aumentar naturalmente por conta do sangue ácido que iria estar passando ali pela janela. Isso não aconteceu. Então podemos tentar imaginar que o newborn não tem o sangue ácido. E é mostrado que o sangue dele, enquanto está passando lá pelo buraquinho, é vermelho. Então é uma herança que ele tem, né? Do seu DNA humano, né? Da sua parte, Ellen Ripley. Então o sangue do newborn é vermelho e tudo indica que não é ácido. Porém, essa é uma coisa meio esquisita. Sabe por que esquisita? Porque ele nasceu de uma alien rainha. Alien rainha tem sangue ácido, certo? Então, de uma certa forma, enquanto estava ali na placenta ali da alien rainha, ele estava provavelmente em contato com elementos ácidos, né? Talvez não o sangue da alien rainha, mas também sim, né? Afinal de contas, está na placenta da alien rainha, o sangue da alien rainha é ácido. Então o newborn, querendo ou não, estava em contato com o sangue ácido da alien rainha, certo? De uma forma ou de outra. E isso não o afetou. E ele nasceu com sangue aparentemente não ácido. Então podemos pensar que, por mais que ele não nasceu com sangue ácido, ele tinha resistência ao sangue ácido dos xenomórfos. Ou ele tinha o sangue ácido. Por que podemos pensar? A Ripley-8 tinha o sangue ácido. Hum, e o newborn? Por que o newborn não teria? Por quê? Por quê, gente? Sabe, não tem muito sentido, né? Pela lógica, ele tinha que ter o sangue ácido também. Ainda mais pela ideia sugerida de que o newborn é filho da Ripley-8. Porém, não há indicações no filme de que o sangue do newborn é ácido. Se bem que o simples fato dele ter nascido de um monstrinho que tem sangue ácido já é uma indicação de que o newborn também tem sangue ácido. Bom, na pior das hipóteses, é uma indicação de que ele tem resistência ao sangue ácido. O que você acha, hein? Tem ou não tem sangue ácido o newborn? Diz aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? É isso aí, fã de Alien. Estou indo embora, mas temos vídeos novos sobre Alien e a Ressurreição todas as segundas-feiras, às 10 da manhã, aqui no canal. Para não perder, se inscreve e ative o sininho, tá bom? Se você gostou deste vídeo aqui, aperta o botão do gostei para me motivar a fazer cada vez mais vídeos sobre a franquia Alien para você. Abraços ou beijos e se vemos na segunda-feira que vem, às 10 da manhã. Até lá! E aí